Melhor não dizer nada enquanto pensa no que vai fazer da vida, pode ser que você perde Você já deve ter escutado essa canção Não consigo controlar meus sentimentos, não consigo me aceitar sem ter... E também essa outra Você consegue me deixar sem graça e nem se importa quando eu fico assim Elas foram escritas pelo paraibano de Juripiranga, na Paraíba, claro E o nome dele é Chivas Miguel Chivas Miguel, que tem grandes sucessos gravados aí com muitos cantores E é um dos compositores também que tem bastante música com Zezé de Camargo e Luciano Que começou também com um dos grandes sucessos do começo aí A canção Que Pena, da dupla Felipe e Falcão E eu aqui hoje, na Raposo Tavares, no Shopping Raposo Tavares, tenho o prazer de falar com ele aqui Chivas Miguel Chivas Miguel, conta um pouco pra gente aí do começo disso tudo Então, rapaz, em primeiro lugar, pedi desculpa por esse visual aqui Esquisito, de máscara Nós nos encontramos num momento nebuloso, né? A humanidade, né? Mas assim, voltando ao assunto da música É uma história comprida, né? Começou lá nos anos 80 Eu cheguei aqui, vindo do Nordeste, vindo lá da Paraíba Nos anos 80 eu comecei a mostrar Eu vim pra ser cantor, na verdade, né? O meu lance era cantar Eu sempre cantei Mas aí, eu comecei a mostrar as minhas músicas E as minhas músicas começaram a tomar a frente Entendeu? Começaram a tomar a frente E uma das músicas primeiras gravadas foi o Que Pena Não que tenha sido a primeira gravada, mas essa foi o primeiro sucesso Aliás, não, 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 Que Pena não Que Pena foi depois Foi Eu Te Preciso Uma canção rancheira minha e do Mário Maranhão Gravada pelo Mato Grosso e Matias O grande auge do Mato Grosso e Matias Ele gravou essa música Que, diga-se de passagem Nós temos uma parceria do Mato Grosso aí Que não é do Mato Grosso, né? É chato, eu nunca gostei de falar isso Mas é uma oportunidade e eu vou falar Essa música é minha e do Mário Maranhão Eu Te Preciso Na verdade essa música a gente fez Pra gravar, pra mostrar com o Gilead Mas, por ironia do destino A gente começou primeiro pro Mato Grosso No escritório Com o meu amigo Zé Reinaldo Que já se foi Já tá do outro lado E o Zé Reinaldo Se encantou por essa música Ele na época Era o empresário do Mato Grosso Quando o Mato Grosso ouviu Também ficou encantado Essa música a gente ia mostrar pro Gilead Como eu te falei E aí O Mato Grosso ficou com repertório Na época eu cantava numa casa Em Pinheiros Uma casa noturna E me aparece o Mato Grosso Junto com o Mário Maranhão Me impondo A possibilidade de gravar Não conto não, né Indiretamente Oh, eu gostei muito da música E tal Vou gravar essa música É um sucesso Mas Não tem como entrar na música E entrou de parceria da música Entendeu? Então, infelizmente A música tem três autores Mais dois verdadeiros E um de Araque Mas isso não importa Já foi Uma coisa Que Não convém Nem se alimentar Mas eu gravei com Mato Grosso e Matias O meu primeiro sucesso Na área Na área do sertanejo Inclusive Nesse mesmo CD LP Que não era CD ainda Quem tava começando Começou junto com a gente Foi a Fátima Leão A Fátima Leão começou Junto comigo ali No sertanejo Com o Mário Maranhão E Eu Te Preciso É a primeira canção Gravada no sertanejo Primeiro sucesso Em seguida Veio uma Uma música Que virou sucesso também Que pena Com o Felipe Faltão Essa música Essa música É do meu querido Saudoso parceiro Zeguinha Rodrigues Já se encontra Do outro lado também E foi Um grande sucesso Até hoje Essa música É muito executada Que pena Nesse ano Dos anos 80 Tiveram muitas músicas Inclusive Uma música Com o João Menino Marciano Que tocou muito Foi uma música de trabalho Que chama-se Cama Dividida Minha e do Mar Maranhão Também Que era A figurinha ali Registrada Quase que todo O programa do Bolinho O João Menino Marciano Estava trabalhando ali E Trabalhando o disco E a música Que trabalhou era ela Camas Divididas Tiveram Outras músicas Nessa época Também Nos anos 80 Também Que foi Com o Dalvan Dudu Não Dalvan só Dudu que já tinha morrido Dalvan Foi Haja Coração Uma música Minha e do Mar Maranhão Também Que foi sucesso Com o Dalvan Muito sucesso E eu não me recordo Agora no momento Se nos anos 80 Se 90 Mas eu tive também Um grande sucesso Que você falou também Na Na abertura aí Que Se eu olhar O Suna Miranda Tivas e Mário Maranhão Foi sucesso Sucessasso Nos anos 80 Era um filho de calor O programa do Silvio Santos Pra Cantar Seu Olhar E a sua mirada Estourada Na época E Não tinha como se furtar De cantar esse sucesso Foi um grande sucesso Isso dos anos 80 Que eu me recordo Mas tiveram Muitas músicas Gravaram também Nesse ano Com o Giliard Várias músicas Inclusive Uma delas Ciúme Minha e do Mário Maranhão É Pequena estrela Minha e da Dona Elissa Barbosa Mãe do Antônio Marcos Que já também se foi É Mulher e Mulher Não sei se falei Falei? Não Não Mulher e Mulher Minha e do Mário Maranhão Também foi um grande sucesso E nesse ano também Nessa década de 80 Se não me falha a memória Não sei se 80 ou não Mas acho que foi 80 Teve também Um grande sucesso Popular Que não estourou aqui no Nordeste Aqui no São Paulo Estourou no Nordeste Com Carlos Alexandre Chama-se Toque em mim Muito sucesso Foi o último CD Do Carlos Alexandre Nesse CD Com um CD especial Com reunião de autores Maravilhosos Como Isolda também Que já não está com a gente Mas Isolda E outros Compositores Bons E eu tive O privilégio De estar também Nesse Trabalho Do Carlos Alexandre Tem muitos sucessos Que eu posso falar Que vieram Para os anos 80 Aliás Para os anos 90 A década de 90 Foi uma década de ouro De muito sucesso Mas nesse ano Nessa década de 80 Eu gravei muito Com outros cantores Na época Foi uma época De ascensão Do sertanejo Onde Foi trocado As guitarras Pelos teclados Pelos violões Na época O Milionário Zé Rico Estava Estava Ainda no auge Que entrou O fio de cabelo Do Chidãozinho De cabelo Que veio O advento Do sertanejo Que nós consideramos O sertanejo De ouro Da música Do sertanejo Na melhor época Na melhor época Do sertanejo E ali a partir Do fio de cabelo Foi uma avalanche De sucessos Gravei com Tem um estouro De uma música Maravilhosa Minha também Minha do compositor Nino Lá da Paraíba Também Que chama-se Oh meu Deus Com a Samara Lembra? Sim a Samara Samara Ela tem uma música Fica Fica Comigo E é uma música Meio do Nino Eu não me recordo Do título da música Foi um sucesso De pouco também E tiveram outros artistas Que se eu tiver que lembrar Eu teria que Eu lembrar Eu teria que pegar o CD Pegar os discos Para dar uma olhada Entendeu? Já falei pra você